O que foi que aconteceu, hein? Acho que ela entrou aqui dentro. Ah, o moço que falou que queria a Zelda, tá aqui, ó. Pode levar. É, já empacota, já põe no plástico bolha, já? É, é toda sua. Olá, rapazes, o que que eu falo? Eu sigo sendo bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, meus amigos, vai chover demais hoje. E são 4 horas da tarde, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Ó, tô com a luz acesa aqui de casa, porque realmente tá tudo escuro lá fora. Manos, hoje eu tenho pra receber um game que eu tô muito ansioso, por que que eu tô ansioso por esse game. Eu vou contar a historinha dele depois, que é um game de DS, tá bom? Mas eu vou explicar o porquê que ele é muito legal, e principalmente pra quem for comprar ele. Eu vou explicar tudo direitinho, mas fora isso, talvez eu receba mais algum outro pacote com algum outro lote, porque como eu tô comprando muita coisa, né? Vocês viram no vídeo de ontem aí, todas as paradas que saíram, falei com vocês o que tinha saído. Sem contar que, olha só, a Zelda tá aqui mordendo o meu pé. Como sempre, deixa eu tentar só pegar aqui pra mostrar pra vocês aqui no início. Olha isso aqui, meus amigos. Olha isso aqui. Tudo isso aqui do meu amigo Eric. Tudo. Ele já tinha separado esses de Play 5, os outros de PS3 aqui embaixo, mas ele levou Neptunia, Levorgbox, Magi... Olha os games que ele levou. Magi and Forsake Kingdom, Lollipop, Last Rebellion, Afro Samurai, Spyro, e mais alguns outros ali, como Hidrace Unbounder, também saiu o The Curse of Crusade, ou seja, ele fez a rapa, brother. Muita coisa filé saiu, e eu já tenho tudo isso aqui pra empacotar pra sexta-feira. É muita coisa, mano. Tem quase 50 pacotes pra fazer. Mas enfim, mano, eu volto com vocês aqui no vídeo, se tiver qualquer tipo de novidade, eu creio que deve chegar além desse game. Pelo menos eu espero que tenha mais um outro pacotinho legal pra estar mostrando pra vocês. Então já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo aqui embaixo. Muito importante, temos vídeos todos os dias aqui, sempre na média aí de 6 horas da noite, ou 6 horas da tarde, como você preferir chamar. E a gente vai se conversando ao longo deste vídeo aqui, mano. Vamos que vamos. E eu já tava esquecendo, se tiver interesse em comprar qualquer um dos games que eu mostrei no vídeo de hoje, segue a gente aí no Instagram, link tá na descrição e não perca de comprar seus games comigo. Mal comecei o dia aqui trabalhando, já respondendo o pessoal aqui no Instagram, já tive excelentes notícias, olha só. Isso daqui foi pago, os games aqui foram pagos, os três que eu mostrei pro segundo vídeo de ontem. Também saiu, ó, o Motoko fazendo barulho, como sempre, não é só começar a gravar, saiu aqui o Folklore, certo? Acabou de sair, deixa eu ver, acho que aqui... Bom, pediram só o envio, mas olha só o que já pediram pra separar. 3D Dog Game Heroes, já foi embora. Sly Collection, Imagine Forsake Kingdom, ainda tem mais uma unidade, tá? Pra quem se interessar, 350 pila, é caro pra caramba, mas tá saindo. E o El Shaddai também, que acabaram de pedir. Isso aqui já até pagaram o frete, tudo bonitinho, já vou estar colocando pra enviar. Então, mano, olha o tanto de coisa, eu ainda nem terminei de responder o pessoal, mas já saiu tudo isso daqui, eu já tô... eu poderia simplesmente voltar pra cama e dormir o resto do dia, cara, porque já tá finalizado. o que eu precisava fazer no dia, mano, mas nossa senhora, vamos que o dia hoje vai ser muito bom, cara. Se Deus quiser, também vai chegar os outros pacotinhos aí, e aí, vamos botar pra quebrar. Bom, rapaz, chegou aqui 4 pacotes, tá? O que que quero dizer com isso? Quer dizer que eu recebi alguns pacotes já desde segunda-feira, infelizmente o meu condomínio não me avisou, né? Até a gente tava pronto no aplicativo. Mas tá tudo aqui, mano, eu nem lembro o que que é. Tem um lote aqui do Anderson, Anderson Souza, eu não faço a menor ideia do que que tem aqui, tem mais dois, um era um controle, que na verdade tem que mandar pro Gabriel, chegou mais outro pacote que eu também não faço a menor ideia, e chegou, mano, que eu já abri, esse aqui eu já tive a pressa de abrir, que eu havia falado pra vocês exatamente ontem na perguntinha, né? Foi o RapiZori, a Musical Adventure. Consegui pegar um desse aqui no Mercado Livre, tava com o preço e o filézinho, e é um gamezinho bem carinho aí, não muito caro, assim, comparado a muitas raridades, mas tá aí. Eu já tenho o meu da coleção, peguei justamente pra jogar uma vez, e agora eu consegui esse aqui pra venda. Então, pode mandar bala nesse pacote, a gente tá aqui com a minha esposa agora, tá? Pra vocês verem ver um visual mais bonito, a não ser que vocês guardem leão, que é. Vamos lá. Podia ser sacola, né? Ah, lembrei, agora eu já sei o que é, nossa senhora, já lembrei o que é. É, gente, nossa, a gente ficou, mas eu sei o que é o que é a gente viu. Nossa, tem 3DS, Nossa, que lindo! Ó, tem 3DS, PSP e PS2, mano. Caraca, muita coisa. Você vai querer que eu fique, né? Eu sei. Eu também vou querer ficar, eu sei. Vamos lá, todo mundo sabe. Vamos lá, é, todo mundo sabe. Vamos começar aqui, nós temos Guitar Hero 5, e isso tudo de Play 2. Finalmente, mas isso aqui é com a guitarra, só. É só do 3 pra trás, só do 3 pra trás. O resto é tudo uma porcaria, Temos Hero of the Pacific, essa série aqui tem o Heroes, Hero over Rock, que eu tenho até pra venda aqui, aqui ó, é a sequência desse game, ó. Pra vocês terem uma ideia, que saiu pra Play 3. Carmo, né, Caí? Ó. Que eu também tenho disponível pra venda isso aqui, caso vocês esqueçam. Esse de Play 2, eu não vou acabar ficando com tudo pra mim, os que eu não tenho. Eu acho que o Guitar Hero 5 eu já tenho, esse eu não tenho, eu provavelmente vou ficar. Tem PES 2010. Pequeno PES. Dudu do Edu. Bem bonitinho. Temos aqui, como é que é, é, como é que chamava? KND era... Turma do Bairro. Turma do Bairro, exatamente. Esse aqui acho que tá sem manual? É, tá sem manual esse aqui, infelizmente. Muito bom, quem gostou, quem gosta, quem assistia na época. Rayman Raven Rabbits. Esse aqui fez a parceria também com a Nintendo pra fazer aquele... Esse aqui é muito legal. Então tá. Temos aqui Billy Mendes, nossa, adorava isso aqui, cara, era muito desfroto. Eu adorava isso aqui. Era desfroto demais. Esse aqui eu cheguei a vender, recentemente, mas sem manual, então vai ficar pra mim. Temos Pirates of the Caribbean. É legal esse joguinho. Deixa eu ver se é o que eu jogava. Não, esse aqui é o World's End. Eu vendi o de PSP hoje, inclusive, e também veio o de Play 3, tá, rapaz? tem as duas versões. Eu não sei se eu tenho o de Play 2 pra coleção, mas enfim, depois dos próximos trechos aqui desse vídeo mesmo, eu falo pra vocês os que eu fico e os que eu vou passar pra venda mesmo, tá? Shrek. Tem o Shrek Super Slam, esse eu só acho que eu não tenho. Eu não quero nem nem bater o meu lá que eu já vi também. Jimmy Neutron. Ah, aquele do Shrek é vida, esse aqui, como é que é esse aqui? Wallace e Gromit. Eu achei que era aqueles bonequinhos das galinhas, a figura das galinhas, né? Ah, eu acho que esse é da ovelha. Não é da ovelha? Eu não sei. Que tem a tovelhinha. É, acho que é porque dá pra ver pelo desenho de churotão. mas deve ser da mesma empresa. Ah, esse aqui é top. Aqui nós temos dois de Playstation 4, que é o Armello e PES 2012. É o pequeno. 12 não, 12 é 12, né? Lego Pirates of the Caribbean. Menino fácil. Esse daqui eu vou pegar pra mim, porque eu não tenho esse Lego ainda de 3DS. e se você quer confirmar, PSP, eu ia falar a palavra que quase soltei. Exatamente isso. É que saiu um bi ali, num bipe assim, pra ninguém ouvir. Mas é o que vocês pensaram, desculpa, gente. Temos, vamos lá, Simpsons The Game de PSP, tem aqui Crazy Taxi, e temos também Orms, Open Warfare 2. Esse eu vou ficar aí. Nossa, eu sempre vivo do meu pai. Ah, o Showdown, o Showdown. Esse aqui eu já assisti, é muito tosquinho esse bagulho aqui. Eu sempre vivo do meu papai. É né, porque ele que gostava. E esse daqui então, foi o lotinho do Anderson, eu acho que eu tenho que pagar ele ainda. É não, exatamente, Anderson, coloca aí, calanteiro. Bom, como eu falei pra vocês, um dos pacotes é um controle que eu tenho que devolver, então, são só 3 hoje aqui. Um que tinha um jogo só, um jogo só, e os outros eram lotinhos. O negócio é esse aqui agora. Aqui ele mandou numa sacolinha bem marota. Quem que mandou esse aqui até? Eu joguei fora aqui, desculpa. Foi o Matheus que mandou esse daqui. Valeu, Matheusinho, tamo junto, cara. Abre-te a caixa. tem uma caixa na caixa? Ah, só uma caixa. Ah, gostei, gostei. deixa eu ver se eu lembrei o que é. Ah, tá, lembrei, são joguinhos de PS4. Temos God of War, The Last of Years, The Last of Years, Part 2, God of War 3, Meninos, Meninos, outro PS 2020, Ninja, Ghost of Tsushima, Carinha, Uncharted, Carinha 4, Uncharted 4, A Fosa, Crash and Sand Trilogy, Roubo. Roubo, é, é a definição dos games que vieram. GTA 4, foram todos esses games de PS4. Mas foi rápido, hein? É, então eu fui passando um pulo aqui. Eu não sei se o reflexo vai atrapalhar vocês, mas tá aí, pra vocês verem melhorzinho o jogo de PS4 que vieram. Beleza? Então eu acho que é isso, mano, esses foram os lotinhos de hoje, os lotinhos de hoje. Na verdade, desde segunda-feira tinha pacotes lá, que eu só fiquei sabendo hoje, mas enfim, muito obrigado a todos vocês que decidiram vender os seus games pra mim, se tiver interesse em comprar, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, se tiver interesse em vender também, tem interesse também de dar os jogos também? Também pode ser, pra minha coleção seria bom nos jogos de brinde, mas enfim, sacola também? É, sacola de preferência. Se tiver interesse em vender os jogos, também me chama no Instagram, tá bom? Muito obrigado a todos. E é isso aí, meus amigos, duas horas da manhã, partiu cama, partiu descansar, né? Porque eu tô realmente cansado aqui. Se bem que hoje ainda foi um dia, assim, relativamente mais tranquilo, na questão de atendimento, tudo, apesar de ter bastante coisa, foi mais fácil, porque eu não anunciei tanta coisa, e eram muitas coisas caras, então a meta do dia bateu muito rápido, justamente por conta desses preços mais elevados da maioria dos jogos, que eu mostrei tudo aí pra vocês. Mas vamos para a perguntinha do dia, antes da gente finalizar. Eu não sei se eu perguntei isso pra vocês lá no início, cara, porque como vai passando tempo, a gente acaba, vai, acaba repetindo algumas certas perguntas aí, provavelmente. Eu queria saber o motivo de você colecionar, hoje em dia. Por que que você gosta da coleção, cara? O que que te fez pensar, mano, eu vou colecionar a partir de agora? Bom, pra mim é bem simples dizer, simplesmente porque eu amo games, cara, eu realmente gosto muito disso. Eu sempre tive essa parada, até fiz alguns vídeos aí, há um tempo atrás, comentando a respeito de como, de onde surgiu a minha paixão por games e tudo. E sempre teve na nossa cabeça, minha e do meu irmão do meio, né, que eu tenho dois irmãos, de colecionar as coisas, de colecionar videogame. Mas sempre na primeira oportunidade, ele vendia as paradas, a gente até zoou com ele, até hoje, por causa disso. Então sempre existiu essa forma, esse negócio de querer colecionar games, mas nunca deu certo. E a partir de 2019, quando eu comprei o meu jogo, foi no dia 15 de abril de 2019, quando eu comprei o primeiro item, de fato, que eu falei, agora estou colecionando mesmo. Eu já tinha juntado algumas coisas que eu tinha aqui em casa, tipo, Playstation 3, Playstation 4, que tinha também, Xbox One, esse tipo de coisa. Eu fui juntando tudo, mas quando eu comprei o primeiro item na coleção, foi o Zelda 1 de Nintendinho, né, foi o primeiro Zelda, cartucho dourado, bacaninha, paguei acho que 110 reais na época, hoje o pessoal vende mais de 200 pila fácil. E além de amar videogames, de uma forma geral, eu passei a gostar muito do fator colecionável, sabe, de você poder organizar a coleção, de você demonstrar a coleção, colocando ela numa parede, numa estante, coisa mais bonita do mundo, eu achei visualmente muito atrativo pra mim. Não só o fato de colecionar, não só o fato de gostar de games também. Então, eu acho que foi o principal motivo, assim, além de gostar de games, teria sido a estética da coleção, que eu acho que era uma parada que, eu sempre achei muito legal, muito bacana de ver, vários gamers, vários colecionadores gringos, que tem uma game room fantástica, que eu até invejo muita gente, então eu queria ter isso pra mim, foi mais ou menos o motivo que eu queria ter uma coleção, foi, acho que foi isso aí. Então, deixa aqui nos comentários a sua razão por colecionar videogames hoje em dia, é bem importante saber, é bem legal saber como a galera começou aí, a sua experiência, a sua história, vai ser divertido a gente ler aqui nos comentários, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, pessoal, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui embaixo, que é muito importante, siga a gente no Instagram pra comprar os seus games, tem muita coisa ainda, apesar de eu ter vendido bastante coisa de Play 3 hoje, mas ainda tem muita coisa, e tem muitos outros pacotes pra chegar nos próximos vídeos, que eu faço aqui todos os dias, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, e fui!